Salve, salve aí galera do canal Sofrência Play, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, eu não vou falar muito, tá gente? Não quero enrolar muito, já quero partir diretamente para o assunto. E é o seguinte, gente, esse vídeo aqui é para os inscritos do canal Sofrência Play e também para você que veio dar uma olhadinha. Isso também vai servir para o seu canal e para seus seguidores, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou ensinar nesse vídeo, gente? Eu vou ensinar nesse vídeo as formas que tem gratuitas de você ganhar elixir, tá bom? Tem formas gratuitas de você ganhar elixir e também tem formas de você ajudar o stream a ganhar elixir e assim sortear para você também, entendeu? Com o mínimo investimento, você consegue ajudar muito o seu stream e vai recompensar bastante, tá bom? Então, eu vou passar algumas dicas para vocês aqui. É uma coisa muito boa, né? Top aí. E que a Trovo tá voltando, ao meu ver, a Trovo tá voltando aí com tudo e oferecendo boas condições para os streams aí, entendeu? Na minha opinião, com esse novo modelo que eles estão fazendo aí de divisão de ganhos, né? Junto à sua comunidade que vem ajudando. Esse novo modelo aí, para mim, é um modelo onde tem mais vantagem, né? Para os streams e para os espectadores também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, o que eu quero apresentar para vocês aqui é a Batalha PK, entendeu? Que é uma forma de você ajudar o stream a ganhar os elixir, entendeu? Atualmente aqui, ó, eu estou quase chegando aos mil pontos, né? Categoria E. Você vai subindo aqui as categorias, né? Que tem o alfabeto, né? A, B, C, D, vai embora, tem categoria S e por aí vai, entendeu? Então, tem como você ver os rankings aqui e também as premiações desse PK. Como funciona o PK, gente? A cada 20 minutos, né? O sistema aí, ele seleciona uma batalha, entendeu? No caso, tá acontecendo uma batalha agora, nesse momento, né? Falta 16 minutos, como vocês estão vendo aqui, ó, entendeu? E aqui o cara já ganhou, ó, entendeu? Já disse que ele ganhou e ele tá com 500 pontos. Então, é o seguinte, você pode mandar uma rosa, né? Muitos e muitos, é... Stream, né, que entram na batalha, eles não ganham o elixir da sua comunidade, entendeu? Não ganha nada. Então, quando nós estamos numa batalha dessa aqui, você manda uma rosa, entendeu? Que aí a batalha já é praticamente garantida, né? E aí você ganha esses pontos aqui, ó, 500 pontos, no caso, né? E aí ele vai juntar lá naqueles seus pontos geral que eu mostrei lá em cima. Vamos ver aqui o que mais que eu posso mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês as recompensas, tá, gente? Aqui é o histórico, né? Aí, ó. Várias batalhas que a gente ganhou, tá vendo? O Frost mandou aí, ó... Ele mandou algumas coisas de gasolina aí, a gente já ganhou 60 pontos, ó. Aqui o Danilo me ajudou a ganhar mais alguns pontos também. Deixa eu ver aqui, ó. Já teve uma que empatou 0x0. Era só mandar uma rosa aí, ó, que a gente ia ganhar essa batalha PK, entendeu? Aí embaixo também, ó. Aí tem os valores, né, dos pontos que eu ganhei durante o mês aí, tá bom? Beleza, então, gente. Então, eu encontrei aqui a parte, né? Que fala sobre as batalhas PK, né? Como você pode ver aqui, ó. Com 1.000 pontos eu vou pra classe E, né? Com 2.000 pontos PK eu vou pra classe D, ó. Classe C, B, ó. Por aí vai, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês... Eu vou mostrar pra vocês as recompensas, tá, gente? Tira eu ver aqui rapidola, mas vai sair assim mesmo o vídeo, tá bom? Ó, aí, ó. Pegou classe E, sem elixir, entendeu? E eu já posso sortear pra vocês, ó. Pegou classe D, 200 elixir, entendeu? Classe C, 500 elixir, ó. Isso aí é a trova que vai dar o elixir pro stream, entendeu? E aí o stream pode dividir pra sua comunidade. Mais um tal de avatar aqui, ó. Acredito que eu também sem avatar, eu acho que eu posso sortear pra vocês, entendeu? Pegou classe B, 1.000 elixir, ó. Classe A, 3.000 elixir. Classe S, 10.000 elixir, entendeu? Aí tem uns rank também aqui, ó, né? Se você ficar entre aí o top 20, né, no caso aí, você ganha 2.000 elixir também, né? Então isso aqui, gente, é uma forma que você pode ajudar bastante, né? O stream aí, a conseguir, né? Bater essas metas e trocar esses pontos aí por elixir. Bateu a quantidade de pontos PK, você já ganha a sua recompensa. Na mesma hora, entendeu? Então, por exemplo, bater o classe E, né? Que no meu caso eu tô quase chegando aos mil, já vou ganhar 100 elixir. Entendeu? Bateu a classe D também, né? Aqui é como se fosse o nível de experiência, né? O XP, pra você atingir o certo level. Então, essa aqui é uma forma que você pode ajudar bastante o stream, né? De maneira aí, bem top, né? Uma maneira top aí de você ajudar o stream. Sem ter muito custo, né? Gastar muito e tal. Com apenas uma rosa, duas rosas. Você manda o combustível, entendeu? Beleza. Vamos ver aqui outra maneira de você também ganhar elixir, né? De forma gratuita. É as caixas, galera. Você vem aqui, ó. Tá bom? Qualquer canal, você pode clicar aqui, ó. Bem aqui. Tem um lance das caixas, tá bom? Aqui são as caixas também que eu faço, né? Eu sorteio pro pessoal. Então, o pessoal que me acompanha aí, sempre tá ganhando elixir nas minhas lives. Então, outra forma é essa aqui, gente. A cada duas horas, né? O máximo que os streamers podem fazer é duas horas de sorteio, entendeu? Aí eles escolhem o número de elixir que ele quer sortear e o número de caixas que eles desejam sortear. Então, aqui, gente, tem uma lista, ó, só de sorteios, ó. 1111 elixir, ó. Uma box, quer dizer, uma caixa. Aqui tem 150 elixir, duas caixas. E por aí vai, ó. Olha essa daqui, ó. 101 elixir, ó. 20 caixas, ó. Entendeu? Então, você pode participar de vários sorteios, ó. 75, duas caixas. Você vai descendo, ó. Ó, tem vários, ó. A maioria faz uma caixa com bastante, né? Mas daqui pra ali você encontra caixas. Ó, aqui, ó. 10 elixir, 100 caixas, ó. Isso aqui aumenta muito suas chances de ganhar. Entendeu? Vamos ver aqui. Você tem mais aqui, ó. 302 caixas. Vamos ver, ó. 25, 8 caixas, ó. Já aumenta. Olha a outra aqui de 25, 8 caixas, novamente. Vamos ver aqui, ó. 3 caixas. Essa daqui, ó. 5 elixir, 50 caixas. Isso aqui a cada 2 horas, gente. Sistema a cada tempo. Você participou. Passa ali uns 30 minutos, 40 minutos. Você vem e já tá lotado de sorteio aqui de novo. Entendeu? Então, você pode ajudar muito aí. De forma gratuita. O streaming, ó. Então, 30 elixir aqui, ó. 5 caixas, ó. Vamos ver, ó. Aqui, ó. 15 elixir, 8 caixas, ó. E dá pra você participar de vários sorteios simultâneos. Entendeu? Ó, 5 elixir, 10 caixas, ó. 25, 4, ó. Tem vários, gente. Vários sorteios, ó. Ó, aqui, ó. Um elixir, ó. Aqui, meu amigo pode crer que você vai ganhar. Aqui, outra. De um elixir, 83. Você vai ganhar, mano. Entendeu? Uma hora ou outra, você vai ganhar. Não fica ali frustrado. Ah, eu fui e não ganhei. Você foi uma vez. Duas vezes. Não vai. Tenta ter uma constância, né? Participando dos sorteios todos os dias. Tem um horário. Pô, me levantei 8 horas. Eu vou participar. Participa. Entendeu? De tarde ali, eu também vou tentar de novo. Entendeu? Beleza. Se você tem um tempo livre e quer tentar, beleza. Pode tentar. Agora, você em uma, duas e três vezes já dizer. Ah, ganhei. Não vou mais. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Eu sou azarento e eu ganho esse negócio. Entendeu? Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Dois combos. O cara fez 27 caixas. Entendeu? A maioria desses sorteios aqui, quem faz é os gringos. Os caras daí de fora. Porque o dólar para eles é muito melhor. É mais barato e tal. Para a gente que é brasileiro, é mais difícil a gente fazer esse sorteio. Porque é muito mais caro. Para a gente, o dólar é 5,30, 5,50, 5,40. Para nós, é mais... Ele não. O dólar é como se fosse um real para eles. A pessoa, se 100 elixir fosse um real para nós, 5 reais era 500 elixir. 10 reais era 1.000 elixir. Só que não é dessa maneira. A gente sofre muito com o preço do dólar. Então, está aí. Você vai participando das caixas. Uma dica que eu dou para vocês. Você pode fazer o seguinte. Você pode ir clicando. Deixa eu ver aqui desde o começo. Você pode ir para cima. Clica aqui. Abriu uma página. Clica aqui. Abriu outra página. Entendeu? Você pode participar de vários. Ao mesmo tempo. Pega outra aí que você acha que é vantajoso, né? Você analisa aí o que é melhor para você. E aí você participa. Entendeu? E aí depois de você abrir aqui as páginas, né? No caso aqui eu estou abrindo várias. Vou ensinar outro macete para você. Para você não gastar nada. E ter mais chance de ganhar, entendeu? Vou ensinar você aí. Vou pegando as que eu vejo que tem mais vantagem de ganhar. Entendeu? Aqui, ó. 5, 8. Vai abrindo página ali, ó. Quem está pelo celular o processo é mais demorado. Mas não é impossível. Dá para fazer pelo celular também. Entendeu? 5, 10. 25, 4. Entendeu? Aqui também. Eu fiz outro vídeo já explicando isso aqui. Olha de um vídeo, ó. Aqui, ó. E outras de um elixir também. Olha essa daqui, que é 27, ó. Beleza. Abri a quantidade aí, né? Precisa abrir muita. Aí você vai só escolhendo os sorteios que você acha que vale a pena. Entendeu? Vamos lá. O que ele pede aqui? Ó, aqui ele pede só para você, ó. Se juntar. Dar o follow. Aqui, ó. Enviar a mensagem. E pronto. Você já está participando. Entendeu? Basicamente, é isso aí, ó. Você já está participando. Vamos correndo aí, né? Para ganhar esse elixir aí, ó. Entendeu? Então, você pode ficar aqui. Ó, aqui, ó. Outro. Só seguir. Entendeu? Ó, pode fechar. Já está participando de outro. Esse aqui. Esse aqui não está abrindo. Não sei porquê. Esse aqui já abriu, ó. Só aqui. Dá o follow. Aqui. Já está participando do outro. Ó. Coisa muito simples, gente. Muito simples. Molezinha. Aí, ó. Outro sorteio maravilhoso também, ó. Geralmente, eles nem pedem negócio de mana. É... Negócio de mandar elixir. Entendeu? Ó. Esse aqui já tem uma chance maior de ganhar, ó. Estão entendendo aí o Paranauê? Ó, aqui, ó. Só clicou. Aqui. Você não é obrigado a estar assistindo o stream lá. 2 horas, 3 horas. Entendeu? Aqui não abriu. Beleza. Vamos ver o outro. Ó, o outro também, ó. Só se juntar. Mandou mensagem aqui, ó. Está pedindo para seguir. Seguiu ele. Aqui, ó. Aqui ele já está pedindo, né. Tem que seguir ele no mínimo 10 minutos. Você pode esperar os 10 minutos, né. Então, vou deixar a página aberta. Né. Pulo para o próximo sorteio. Enquanto está passando a missão do outro. Esse aqui, ele já está pedindo 5 elixir. Aí, o que que eu faço? Pulo, mano. Não quero investir. Esse aqui pede 100 de mana. Quer mandar 100 de mana? Vou arriscar. Vou arriscar, então. Mandar 100 de mana para o brother. Pronto. Aí, a chance é até maior. Porque nem todo mundo manda mana. Então, tem 7.1 de chance, ó. Entendeu? Já estou participando aí, ó. Para ganhar, ó. 30 elixir, ó. Né. Fechou. Vamos ver o outro. Olha o outro aqui também, ó. Maravilha. Olezinha aí, gente. O mamão com açúcar. Mais fácil que isso, rapaz. Está entendendo? Então, você que está aí. Que quer ajudar o streamer. Né. Quer ajudar ele aí de forma gratuita, ó. Tira um tempinho para fazer isso aqui, ó. Eu acredito que não vai lhe matar, não. E você vai bastante. Não fique desanimado se você não ganha a primeira. É assim. Acontece. É sorte. É um sistema de sorte. Ó. Aqui ele está pedindo uma semana. Eu de gaiata vou mandar aqui as duas, ó. Para tirar a onda. Tá. Olha aí, ó. Aumentou 1% ali. O que a gente faz? Já estou participando. Beleza. Já posso fechar aqui, né? Fechei. Aqui ele está pedindo um elixir. Pula. Não quer investir? Pula, mano. Aqui ele só quer que mande a mensagem no chat. Já precisa nem seguir, ó. Ah, no caso precisa que ele botou o chat dele, né? Para você escrever. Tem que seguir ele. Beleza. Ficou aqui. Enviou a mensagem. Já foi, ó. Estou participando aí, ó. Entendeu? 20 elixir. 101 caixas, mano. Olha isso. É muita caixa. Então, é isso aí, gente. Isso aqui é a segunda forma, né? De você ganhar elixir, né? De forma gratuita, gente. Gratuita aí. Ajudando o seu stream, né? Preferido aí que você gosta. Quer ajudar ele. E não quer ter custo com isso. Então, o que você vai perder ali é o seu tempo, né? Tá bom? Outra coisa interessante, gente. Que vai vir, ó. Na trova. Vou mostrar para vocês aqui no YouTube, ó. Vou botar aqui trovo. Vamos ver se aparece o canal da trova aqui para mim. Vou pegar o canal da trova. Acho que é aqui, ó. Vamos ver. Trovo Brasil. Não sei se é no canal da trova Brasil. Acho que pode... Não, não é no canal da trova Brasil, não. Ah, tá aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Pronto. Olha o que vai vir aqui, gente. As novidades, ó. Sistema de level, né? Que eles mostram e tal, ó. Ó, desafio diário do streaming, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco. A resolução. Fica mais nítido, né? Ó, aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Se vocês bater o nível, vocês já vão ganhar ali, ó. Rosas, né? Tem recompensas ali para ganhar também, ó. Desafio diário, né? Subindo o nível aqui, ó. Como tá mostrando. Aí, deixa eu baixar aqui um pouco. Aí, ó. No caso aqui, ó. Ele encheu, né? A barra de nível lá. E aí, ganha essas recompensas aqui, ó. Entendeu? É uma forma também de você ajudar o stream, né? E também tá ganhando recompensas e ajudar ele ainda mais, entendeu? E aí, ele pegou, né? A recompensa dele, ó. Aí, tem outro Paranauê aqui também, ó. E você pode, tipo, criar a fórmula, né? De elixir e ganhar mais por isso. É como se fosse um sistema baseado de sorte, né? Aí, ó. Ele vai fazer, ele vai forjar. Acho que é forjar que se chama o nome disso. Ele acabou ganhando um de 50 mil, né? Elixir. Só que também nesse sistema tem como você perder, ó. No caso, ele vai perder agora. Entendeu? Só que aí, ele ganhou outras recompensas, né? Ao não conseguir fazer essa nave, entendeu? É isso aí. Então, você faz um pequeno investimento lá, né? O investimento... Você escolhe qual é o investimento, né? Aí, outras coisas que ele vai apresentar. Eu vou partir para o que interessa, né? O negócio aqui é monetização. Isso é o sistema da Copa, né? De aposta. Você pode apostar e ganhar elixir também, né? Se você quiser apostar aí. Adivinhar quem vai ganhar, né? Você pode... É tipo um sistema de bolão. Pronto. Esse aqui é outra novidade, né? Que eles vão implementar aí. O anúncio e os prêmios do app, ó. Até 100 elixir assistindo o anúncio, entendeu? Então, bem aqui nesse canto, como tá mostrando no celular, ó. Vai ter uns anúncios premiados. Vocês vão clicar nele e vocês vão ganhar. Um exemplo, vai ser tipo 5 elixir, 10 elixir, 15 elixir. Você podendo ganhar até 100, no máximo, entendeu? Então, eu acredito que diariamente você vai ter aí uns anúncios premiados vindo com valores diferentes. Então, é outra forma gratuita que vai ter, né? De você ganhar elixir dentro da plataforma. Vou mostrar como é que é, ó. Clicou. Você vai ver, ó. O vídeo. E aí vai diretamente pra sua conta, ó. Atualmente não tá disponível ainda. Esse recurso ainda vai vir, ó. Entendeu? Caiu na conta lá, ó. Vocês podem ver, ó. Então, futuramente, esse recurso vai estar disponível, né? Dentro da trova. Temos que aguardar. Beleza? Então, apresentei pra vocês aí, né? É... A forma gratuita, né? De você ganhar elixir dentro da trova. Então, ainda dá, gente. É... Dá pra você, né? Ajudar o seu stream aí. Dá pra você aproveitar bastante, né? Essas novidades que tá vindo dentro da trova. Espero, né? Que a trova mantenha essa posição, né? De monetização aí para os streams. E que também seja uma coisa que seja pra alavancar, né? A trova e ela, assim, explodir, né? E ir pra frente. Porque no programa passado que a trova tinha, era um programa bom. Mas também era um programa ruim. Por quê? Porque era um programa que muita gente se aproveitou do sistema, né? Utilizando bots e tal. Maneiras de burlar o sistema, entendeu? E agora, com esse novo sistema que a trova tem, que é o tal de Trova Points, né? Fica muito mais difícil das pessoas burlar esse sistema. Tá bom, gente? Eu tô tentando lembrar aqui se tem outra maneira de ganhar elixir. Mas não tô lembrando aqui nesse momento. Mas eu acredito que deve ter, sim, outros sistemas de ganhar elixir. Mas eu acho que eu expliquei pra vocês os mais interessantes, né? E o que eu conheço também, né? Eu sou meio que novo. Porque eu voltei agora pra trova e eu vi todas essas novidades, entendeu? E aqui pra você entrar no programa, você precisa de 20 Trova Points. Atualmente eu tô com 11. 11.6. Aí você entra no programa, né? Que é aqui o Trovo 500 Red 2. Esse é o meu programa. Então, é isso, tá, gente? Você vê aqui todas as... É... Todas as suas... Todos os seus ganhos, né? O tempo de live. Você vê tudo por aqui. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa pra eu passar pra vocês. Ah, o que que eu posso passar pra vocês aqui? Vou ver a live do rapaz aqui pra ver se eu lembro de mais alguma coisa. Deixa eu abrir aqui a... Tá, vou falar sobre as manas. Eu acho que tem gente que não entende... Ah, sim, eu acabei de lembrar. Manas, vamos lá. Acabei de lembrar disso aqui. Isso aqui é muito interessante. Diariamente você consegue farmar, acho que é 980 manas, entendeu? Se falar da mana, beleza? Então, a mana aqui você vai ganhando... Praticamente, vamos botar mil, né? Vamos arredondar pra mil. Você ganha mil de mana aí. Deixa eu ver se eu encontro a... Aqui. Pronto. Depois de você ganhar as manas, você tem que doar as manas, né? Quando você doar 150 mil manas, no caso é aqui. Você pode doar, fazer sorteio, ganhar, entendeu? Você tem chance de girar essa roleta aqui, ó. Que é outro meio, né? É gratuito de você ajudar o streamer. Então, você ganhou aqui, ó. Bateu as manas. Você vai doar, doar. No caso, eu tô quase batendo. Eu tô com 139 mil, ó. Logo, logo eu vou bater essas manas aqui, ó. Então, se você ganha, assistiu live, participando de caixas onde ganha mana, né? No caso, eu faço live, faço caixas de mana. Geralmente, eu boto mil mana, né? Pra uma pessoa ganhar. Se você ganha, os seus ganhos vai pra cá, ó. Quando você doa. Você tem que se livrar da mana, entendeu? Você não pode guardar a mana, que isso aqui não vai contar. Então, você ganha a mana e doa as suas manas, né? Pro seu stream lá que você tá ajudando ele. Bateu aqui, você pode girar a roleta, entendeu? Tudo que cai aqui é vantagem, ó. Tenho aqui esse combo, né? Aqui, tem esse outro combo aqui. E o resto tudo é elixir, gente. Ah, mas é impossível aqui. Não, não é impossível. Daniel Ospedal já ganhou. O Frost também do canal já ganhou, entendeu? Entre outras pessoas, já ganhou também, né? Aqui tem como você fazer um pequeno investimento que você quiser fazer, né? Tentar a sorte. Você pode tentar arriscar o seu seu elixir aí, ó. Entendeu? Mas eu acho que não é legal. Acho que o bom é você ir aqui mesmo na forma grátis, né? No gratuito mesmo. Juntou aí as 150 mil mana, gira aqui. Vai que você ganha, sei lá, mil. Mandou pro seu stream aí, você deu uma baita turbinada. E aí, essa barra zera novamente e começa a jornada de novo, né? Pra você juntar as 150 mil mana, entendeu? Lembrando, você pode ganhar mana em sorteios. Pode ganhar mana assistindo live. Você tem várias maneiras de você ganhar mana. Tem até evento de mana que a Trovo faz pra você ganhar. Então, não vai se basear nos ganhos só que você tá assistindo. Ah, mas eu só ganho mil, não vai dar, vai demorar tanto. Não, você pode correr atrás pra você ganhar bastante mana, entendeu? Entendeu? Essas mana, pra que que serve? Essas mana serve pra você ativar aqui o... O foguete, né? Boost Project. Chama de foguete, né? Se você ajudar o stream aí, no caso, bater, ó. Aqui tá 12, né? 12k. Se ele bater 100k, ele pode usar um foguete desse aqui, né? Você ativa. E a live dele vai pro topo da plataforma. Passando na frente de todo mundo, entendeu? Então, você pode tá com uma pessoa te assistindo. Se você ativou isso aqui, a sua live vai lá pro topo da plataforma. Entendeu? A Trovo vai divulgar a sua live. Então, eu acho que é isso, né, gente? Eu devo ter falado tudo aí sobre a monetização, né? Sobre os ganhos de Elixir de forma gratuita. Como você deve ajudar o stream, entendeu? E com o bônus, né? Tem muita gente que fica na dúvida. Eu vou falar aqui algumas coisas, né? Que é tipo um bônus, no caso. É sobre você ajudar o stream, entendeu? Atualmente, a Trovo tem um sistema que é tipo de espaço, né? Chama de espaço. Tipo o espaço do stream, entendeu? É sua área, seu lugar. Onde você vai ficar com toda a comunidade. Ela tem uma espécie como se fosse... É como se fosse uma espécie de Discord, entendeu? Isso aqui funciona bem parecido com o mundo de Discord. Eu posso criar salas aqui, ó. Boto mais, né? Caso aqui, ó. Posso criar sala e tudo mais, né? Boto tal os nomes, entendeu? Posso botar aqui sala de hacks de DK. Salas de gameplay. Bate-papo com os inscritos. Você pode criar os nomes das salas aqui, entendeu? Então, isso aqui é como se fosse o meu servidor. E vocês podem ajudar aqui a impulsionar, né? Você pode... Custa 5 elixir e você vai impulsionando aqui, ó. Isso aqui, ah, mas isso aqui tá indo pra Trovo? Não. Os ganha aqui tá indo para o stream, entendeu? Então, você tá ajudando o servidor, o espaço de vocês. Porque não é só meu, né? É de vocês também. E a gente junta aí, todo mundo junto. Nós vamos liberar, né? Vários benefícios. Vocês podem ver aqui, ó. Vários benefícios. Atualmente, eu sou level 3. Então, esses são os benefícios, né? Posso ter mais moderadores. Posso ter editores, né? E multi-personalizado aí por escalão. 5 super moderador. Antes eu só tinha 2. Agora eu já posso colocar 5. E quanto mais você vai subindo de nível, mais vai liberando aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí, ó. Uma maravilha. E o máximo é o level 6, ó. A partir do level 4, vai liberar as resoluções. É o que eu tô sonhando, né? Pra mim tentar trazer toda aquela galera que não tá conseguindo assistir a live em 720p. Entendeu? Que eu transmito, né? Em 1080p. Essa é a minha vontade de transmitir 1080p. Aí a pessoa escolhe se ela quer em 720p, 480, 360. Então, atingir o level 4, já libera o 480p. Level 5, parece que libera 3 tipos de resolução. 480, 720, 1080. Bateu 6, libera todas as resoluções. Até do 360 até o 1080 pra cima. Entendeu? Então é isso, gente. Ah, outra coisa interessante. Deixa eu achar aqui pra vocês sobre... O que eu tava falando pra vocês é... Do programa da Trovo, né? Trovo CREATO aí de dezembro. A Trovo mudou o seu formato, tá, gente? A Trovo mudou o seu formato. E é o seguinte, gente. Bom... É... Se o stream bater, ó... 15 dólares aqui de doação da sua comunidade, ele recebe um extra de 10. Tá entendendo? Então, pra bater 15 dólares, gente, você tem que receber 30 dólares da sua comunidade. Você tá entendendo? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, no modelo antigo da Trovo, quando a sua comunidade te doava 30 dólares em elixir e se transformava em 15, a Trovo ficava com 15 e acabou-se. Entendeu? Acabou-se. Agora não, nesse novo formato. Se a tua comunidade te manda 30 dólares em elixir, você vai ganhar os 15 e como você bateu a meta, você ganha mais 10. E a Trovo só fica com 5 dólares, tá entendendo? Fora que ela ainda te oferece oportunidades de você ganhar elixir de várias formas, entendeu? Sendo que você pode cobrir e aumentar ainda mais esses ganhos e esses 5 dólares e acaba que nem vai fazer falta, porque você vai ter outros meios de você ajudar o stream. Então, isso aí não vai fazer falta. Então, gente, essas são as maneiras que eu tô mostrando pra vocês aí de vocês ganhar o elixir, a forma de você ajudar ainda mais o seu stream, entendeu? E é isso. Tem as outras metas aqui também, ó. Se a sua comunidade te mandar 30 dólares em elixir, o stream recebe 25 dólares. Então, por exemplo, gente, você tá quase recebendo o dobro, entendeu? Quase o dobro. Aqui em cima é o que? Bateu 100 dólares, ó. O stream ainda ganha um adicional de 50 dólares, tá entendendo? Então, aqui são 3 metas. Eden, bati a primeira meta de 15 dólares. A gente pode correr atrás da meta de 30? Pode. Se bateu de 15, eu ganho adicional de 10, né? O stream ganha adicional de 10. Mas aí a comunidade... Eden, vamos tentar bater 30 dólares? Vamos. A gente vai bater e ganha 25. Bateu, Eden? Vamos atrás dos 100? Vamos. Bateu 100 dólares, ganha um adicional de 50. Então, é isso aí. Tudo conta, tá, gente? Doação de elixir, doação de combustível, né? Pra nosso espaço. O sub do canal também ganha, né? Essas gemas e por aí vai. Tá entendendo, gente? Eu acho que é isso, tá? O vídeo tá muito grande. Peço perdão aí pelo vídeo ter ficado assim. Não foi a minha intenção, né? Deixar o vídeo desse jeito, tá bom, gente? E vou mostrar pra vocês aqui os ganhos, tá bom? Então, vocês mandam os elixir aí, ó. Ó, o que a gente já ganhou é isso aqui. São as gemas, entendeu? A cada 100 de gemas equivale a 1 dólar. Aqui é os... Pode dizer, as gasolinas, né? Que vocês mandam aí, ó. Ó, no caso ele mandou 20, que se transformou em 10. A trova já pega 50%. Só que lembrando, bateu os 15 dólares aqui no caso. Nós estamos quase pra bater, ó. Comecei dia 21, ó. Né? Questão o quê? De 11 dólares, não é isso? É, 11 não. Falta o quê? Uns 4 dólares, né? 4 não, 6 dólares. Ah, minha matemática tá horrível. Tá, 6 dólares. É... A gente já consegue bater, né? O... A meta e ganhar o adicional, né? No caso, 15 dólares ganha 10 dólares de bônus. Beleza, gente? Então, é isso aí, ó. Tô mostrando pra vocês aqui. Sabe que eu sou bem verdadeiro. Gosto de mostrar toda a parada aí pra vocês. E é isso, tá, gente? A trova vem ajudando bastante, né? Ela ajudou bastante lá um tempo atrás. Porque ela tava numa promoção boa, né? E depois ela ficou numa situação ruim. Eu acabei saindo da plataforma. E agora estou voltando aí, né? 100% porque eu quero aproveitar todas essas novidades. E aproveitar esses novos recursos, né? Que tá vindo dentro da trova. Aproveitar também essa forma de ganhos, né? Onde ela tá te dando o maior valor e ficando com um pequeno valor, entendeu? Porque a gente sabe que a trova, pô... Ela tem que ganhar alguma coisa porque ela tá cedendo o espaço pra gente trabalhar, entendeu? Como se ela estivesse dando ali o balcão dela, né? Dando ali o ponto pra gente trabalhar. Onde a gente tem que apresentar o nosso produto. Ela tá dando o espaço, a área dela, pra gente trabalhar. Entendeu? Outra coisa também que eu vim aqui pra trova em relação aos Upify. Como você pode ver, tá marcando bem aqui, ó. Consiga um patrocinador para a sua live Upify. Antes, a minha conta não juntava com a conta do YouTube, né? E eu trabalhando na Trovo e no YouTube, as minhas receitas da Upify vai tudo pra um lugar só. Vai tudo pro meu canal ManiaDK. Tá bom? Muita gente fala, é, mas tu não tinha lá... Não. A minha receita, ela era dividida. Ficava uma pra cá, outra pra lá. E agora não. Eu consigo unir as receitas. Entendeu? Então, é outro ponto aqui que eu levei em consideração na Trovo. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você também tiver aí, ó... Algum receio, né? Dizendo, ah, não posso assistir aí. Tá travando alguma coisa. Deixa nos comentários. Eu vou tentar ajudar vocês. Vou passar o feedback de vocês pro servidor deles, né? O suporte. Explicando o que que tá acontecendo. Pra gente tentar resolver essa situação. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Todos fiquem com Deus aí. E aguarde aí a nossa próxima live. Nossos próximos vídeos aqui do canal. Sigam e sigam, gente. Lá na Trovo. Tá bom? Sigam o canal Sofrencia Play na Trovo. Vou deixar o link na descrição. E sempre vou tá chamando vocês. Deixando no chat, dos comentários, né? O link pra vocês ir pra Trovo. Bom, valeu. Tchau. E fui.